Por tantas vezes eu menti Até que ela se cansou Agora quem chora sou eu O pranto que ela já chorou A amor eu sei que eu tomo por conta Até que ela saiu do meu dia Muito pouco, muito tarde para dizer que eu sou eu Porque ela não está chorando mais Ela não vai mais chorar Não vai mais ficar sozinha Um sorriso em seu olhar Diz pra mim que ouve alguém Já tomou o meu lugar Ela não está chorando mais 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 Ela nem vai me escutar Depois de tudo que passou Eu sei que é tarde pra tentar Ela já tem um novo amor Sometimes you know I feel so foolish If I knew then what I know now Another tear would never fall Cause I'd give all of my all If we could work things out somehow Ela não vai mais chorar Ela não vai mais chorar Não vai mais ficar sozinha Um sorriso em seu olhar Diz pra mim que ouve alguém Já tomou o meu lugar Ela não vai mais chorar Ela não vai mais chorar There's a smile upon her face A new love takes my place She's not crying anymore There's a smile upon her face A new love takes my place She's not crying anymore Oh, 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 oh Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Tô sobrevivendo no mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire desta solidão Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto Olá Eu tenho feito de tudo pra me convencer De provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Fico inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo no mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire desta solidão Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire desta solidão Ah, 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 ah Ou venha logo e me tire desta solidão Quando a gente ama qualquer coisa serve para relembrar Um vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele lestinho do perfume dela que ficou no fraço Sobre a penteadeira mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Na impressão que ela vem a se deitar E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Aquele fio de cabelo no meu paletó Aquele fio de cabelo é uma peça Aquele fio que eu encontrei lá Segunda-feira Aquele fio Em Assunción, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar Foi num baile em Assunción, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar Galopeira Nunca mais te esquecerei Galopeira Pra matar minha saudade, pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Galopeira 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 Nunca mais te esquecerei Galopeira 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 Pra matar minha saudade, pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Dei, te... Amém 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 Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura Te dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ter fingido Eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras Te negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser Eu quero mais Eu quero mais Que ainda você quer viver Que ainda você quer viver Pra mim Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Tranquei a porta do meu peito Depois joguei a chave fora E bem depressa E bem depressa Eu mandei a solidão embora E nem dei o primeiro passo Já dei de cara Já dei de cara com você Me olhando com aquele jeito Que só você tem Quando quer me vencer Dona das minhas vontades Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Entra e abre a porta Do meu coração Já sabe do meu ponto fraco Das minhas manhas e desejos Desliza sobre a minha pele Põe na minha boca O mel dos teus beijos Como é que eu posso me livrar Das garras desse amor gostoso O jeito é relaxar e começar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade Eu quero bis Rolar com você Nem que seja pra brincar De ser feliz Como é que eu posso me livrar Das garras desse amor gostoso O jeito é relaxar e começar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade Eu quero bis Rolar com você Nem que seja pra brincar De ser feliz Todas as minhas vontades Como a chave da paixão Tranquilamente vai Tranquilamente vai e volta Entra e abre a porta Do meu coração Já sabe do meu ponto fraco Das minhas manhas e desejos Um beijo Pra brincar de ser feliz Como é que eu posso me livrar Das garras desse amor gostoso O jeito é relaxar e começar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero bis Rolar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Rolar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Rolar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Vem Que esse orgulho não vai dar em nada O que passou é página virada Melhor pensar que nada aconteceu Não, pra que que eu vou viver na solidão Não posso enganar meu coração Eu penso em você o tempo inteiro Vem, quem ama não consegue estar sozinho Eu vivo te buscando em meu caminho Porque já desisti de te esquecer Não, não vou ficar vivendo do passado Saber quem estava certo ou errado Só quero ver você Só quero ver você voltar pra mim Quem mais precisa desse amor Quem mais precisa desse amor Sou eu É o que pede meu coração 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 Para poder voltar pra mim Quem mais precisa desse amor Quem mais precisa desse amor Sou eu Porque de nós quem mais sofreu Fui eu Por isso mesmo é que eu te digo Não tem sentido Eu sem você Quem sabe o que é melhor pra mim Sou eu Quem sente falta de você Sou eu Eu te quero ao meu lado, é o que perde meu coração Quem sabe o que é melhor pra mim sou eu Quem sente falta de você sou eu Eu te quero ao meu lado, é o que perde meu coração Eu te quero ao meu lado Eu agora estou falando as paredes Já não tenho mais você pra conversar Na varanda está vazia aquela rede Onde às vezes eu deitava pra te amar Você foi o amanhecer mais colorido Sem sentido se tornou o entardecer O vazio da saudade foi tirando A vontade que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo que eu estou sentindo A tristeza dói no peito sem parar Quantas noites mal dormidas já passei Na esperança de ouvir você chegar Foram tantas cartas que eu perdi a conta E nos muros quantas frases escrevi Na esperança que você leia só uma E me faça esquecer que te perdi E me faça esquecer que te perdi a conta Você foi o amanhecer mais colorido Você foi o amanhecer mais colorido Você foi o amanhecer mais colorido A vontade que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo que eu estou sentindo A tristeza dói no peito sem parar Quantas noites mal dormidas já passei Na esperança de ouvir você chegar Foram tantas cartas que eu perdi a conta E nos muros quantas frases escrevi E nos muros quantas frases escrevi Na esperança que você leia só uma E me faça esquecer que te perdi E me faça esquecer que te perdi a conta E me faça esquecer que te perdi a conta E me faça esquecer que te perdi a conta E me faça esquecer que te perdi a conta E nos muros quantas frases somente E me faça esquecer que te perdi a conta E me faça esquecer que te perdi a conta Você não compromete, mas você não passa lá Porque você não passa lá Você sabe onde me encontro, você tem meu endereço Mas você não passa lá Você sabe onde me encontro, você tem meu endereço Mas você não passa lá Botei só na cabeceira Coloquei na geladeira O seu brilho preferido Coisas por lá na banheira Fiz a salva de primeira Todo já foi resolvido Parezinha, dois banquinhos Coloquei bem no cantinho Pra mim beber e ficar De segunda a segunda A saudade é tão profunda Mas você não passa lá Por que você não passa lá Por que você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Por que você não passa lá Por que você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Você sabe onde me encontra Em cima da minha mesa A miniatura de um carro Que a todos causa surpresa Muitos já me perguntaram O motivo por que foi Eu sendo um doutor formado Gosto de um carro de boi Responde foi com o carro Nas estradas a rodar E meu pai ganhou dinheiro Pra eu poder estudar Enquanto ele carreava Passando dificuldades As lições eu decorava Lá nos bancos da faculdade Entre nossas duas vidas Existe comparação Hoje seguro a caneta Como se fosse o ferrão Nos riscos de minha escrita Sobre as folhas rabiscadas Eu vejo o rastro que os bois Deixavam pelas estradas Fechando os olhos parece E vejo estradas sem fim E o velho carro de boi Cantando dentro de mim Em meus ouvidos ficaram O gemido de um cocão E o grito de um carreiro Ecoando no sertão Se tenho as mãos macias Eu devo tudo a meu pai E teve as mãos calejadas Num tempo que longe vai Cada viagem que eu fazia Naquelas manhãs de inverno Era um pingo do meu pranto Nas folhas do meu caderno Meu pai deixou essa terra Mas cumpriu sua missão Carreando ele colocou Um diploma em minhas mãos Por isso eu guardo esse carro Com carinho e muito amor É a lembrança de um carreiro E de mim fez um doutor A Tuta é minha mãe Ela disse que você é o meu pai Deus me livre nem me fale uma coisa dessa Sai pra lá seu pestinha Sai pra lá seu pestinha Sai pra lá Sua mãe está mentindo Para de me provocar A Tuta tem um filho muito sapeca Moleque levado a breca Diz que eu sou o seu pai Esse garoto é filho de mãe solteira Vive falando besteira E do meu pé ele não sai A sua mãe vive cheia de esperança Querendo minha herança Mas isso não abro mão Sei muito bem Que o menino não tem culpa De ser o filho da Tuta Veja só que confusão Deodoro Deodoro Você é meu pai né Você tá louco moleque Ele sim Você namorou a Tuta Beijou a Tuta Você já Eu não saí com Tuta nenhuma Sai pra lá seu pestinha Sai pra lá seu pestinha Sai pra lá Você não é meu filho Eu ainda vou provar Sai pra lá seu pestinha Sai pra lá Sua mãe está mentindo Para de me provocar Esse menino é esperto até demais Onde eu vou ele vai E não para de me seguir A sua mãe aprontou essa lambança Agora diz que a criança eu vou ter que assumir Acho que ela não tá boa da cabeça Mas antes que o mal cresça eu vou ter que me virar Vê se me esquece Vai achar outro culpado Eu não vou nem amarrado Fazer o DNA Deodoro Pra que DNA se eu sou a tua cara? Que que é isso moleque Você não é minha cara Você deve ser a cara do vizinho Da sua mãe Sai pra lá seu pestinha Sai pra lá Você não é meu filho Eu ainda vou provar Sai pra lá seu pestinha Sai pra lá Sua mãe está mentindo Para de me provocar Sai pra lá seu pestinha Sai pra lá Você não é meu filho Eu ainda vou provar Sai pra lá seu pestinha Sai pra lá Sua mãe está mentindo Para de me provocar É melhor eu cair fora Corrindo e embora Não adianta fugir que eu vou atrás Deodoro Vai lá Foi no mar em Assunção Capital do Paraguai Quando eu vi as paraguaias Sorridentes a bailar E ao som de suas vidas Quatro copos a cantar Galopeira, galopeira Eu também entrei dançar Olha lá, foi naquela bichão Fui no mar em Assunção Capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias Sorridentes a bailar Galopeira, galopeira E ao som de suas vidas Guadanguagos a cantar Galopeira, galopeira Eu também entrei dançar Galopeira, galopeira Galopeira, galopeira Nunca mais se esquecerei Galopeira, galopeira Galopeira, galopeira Olha amor, tô morrendo de saudade Coração tá com vontade de sentir o seu pulsar Olha amor, eu vi todos os meus planos se perdendo em desenganos Vi meu mundo desabar, desabar Olha amor, foram tantas por aí Tive às vezes que mentir que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Vou com toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, foram tantas por aí Tive às vezes que mentir que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida Estou sem casa Estou sem casa E aí Olha amor, a saudade Roubou Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor Estou De saudade De saudade De saudade Olha amor, a saudade dói demais Roubou Toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade De saudade Olha amor Bonito 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 Por que não foge de mim? Ajude a arrancar do peito esta dor Afaste meu pensamento e o seu Por que vamos reviver este amor? A quando nós padecemos iguais Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não tem Vai Lembrança não voltes mais Para acalmar os meus ars Neste dilema de dor Para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer este amor Oh, saudade Zé Fortuna Lembrança já imaginaste o que é Distante dois corações Pauta Queremos juntos viver sem poder Com outra tem que viver sem amar Enquanto você lembranças não for É esse o nosso dilema Sem fim Pensando nela eu vivo a sofrer E ela também sofrendo por mim E ela também sofrendo por mim Para acalmar os meus ars Desse dilema de dor Desse dilema de dor Desse amor Desse dilema de dor Desse dilema de dor Desse dilema de dor Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau prata em floito Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau prata em floito Que bate e desmonta De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, paulizinho Do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começo a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando o estradão Saio a galopar E vou escutando O caro errando Sabia cantando Nos veem que de bar Oh, nossa senhora Meu sertão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Esta nova vida Aqui da cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu fico com pena Mas esta morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado E sal da divência Do campo e do mato Do manso regato Que corta as campinas Aos domingos E a paz já liga boa Nas vidas da cor As águas cristalinas E doce lembrança Na beira festância Onde tinha danças E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo hoje em dia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Pra minha mãezinha Já terei a ver Eu já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando No galo cantando O iamubiando No escurecer A lua prateada Clareando a estrada A rama molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero mover Eita Deu certo, Serjão Valeu, meninos Obrigado, Daniel Obrigado, tá? Mais sucesso Parabéns Parabéns Valeu, garota Melança todo ano Valeu, Serjão Valeu, Serjão Eita Eita